Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de missão no mar vermelho Antes de mais nada quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Missão no mar vermelho teve seus direitos de distribuição adquiridos pela Netflix em fevereiro de 2019 Treou no San Francisco Jewish Film Festival em 28 de julho de 2019 e na plataforma de streaming no dia 31 do mesmo mês O filme baseia sua história num acontecimento real que é tão inacreditável que parece um roteiro de filme A Operação Irmãos, que durante os anos 80 resgatou os judeus etíopes dos campos de refugiados no Sudão E como faziam isso? Um grupo de agentes do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, comprou, reformou e passou a administrar um hotel de verdade Com direito a mergulho e pesca desportiva para os turistas Enquanto usavam o hotel como uma convincente fachada, eles secretamente levavam os judeus etíopes do Sudão para Israel E o filme adapta essa história, Crisivas, nosso eterno Capitão América, é Ari O líder dessa operação que junto com um pequeno grupo de agentes divide o seu tempo Entre administrar um resort e efetuar o resgate dos refugiados etíopes De cara quero comentar o que pra mim é o pior defeito do filme, que é o Complexo do Salvador Branco Pra quem não sabe, esse é um recurso narrativo onde um personagem branco resgata personagens não brancos de uma situação adversa Um exemplo recente que temos é a Daenerys Targaryen em Game of Thrones Uma personagem branca que durante várias temporadas ficava em Essos resgatando os escravos, todos eles não brancos Avatar de James Cameron também é um excelente exemplo desse tipo de recurso Jake Sully é um personagem branco que se transforma num navi E só assim aquele povo consegue ser salvo Em Missão no Mar Vermelho, esse papel cai na pele de Chris Evans Que se torna então o nobre agente branco que vai salvar os negros na África Sim, na vida real teve um agente do Mossad branco que participou dessa missão, a liderou e tudo mais Mas o filme não precisava utilizar esse recurso narrativo por um único motivo Cabete, personagem de Michael K. Williams Ele era o sujeito local que encontrava e trazia os refugiados Era um dos que mais arriscavam porque ele estava em campo E um dos melhores diálogos do filme é dele Em dado momento Ari comenta que a missão tinha sido cancelada E esse Cabete responde que para Ari aquilo era uma missão Mas para o Cabete era a vida dele, era a família e o povo dele Então para mim Cabete e Ari tinham que ter a mesma importância na trama O próprio pôster do filme sugere isso Mais espaço na trama para o Cabete resolveria um pouco essa questão do Salvador Branco E acho que deixaria o filme mais interessante dramaticamente Mas como eu falei, apesar do Cabete estar do lado do Chris Evans no pôster No filme ele tem bem menos participação do que merecia Dá até a impressão que ele é um ser mágico que faz brotar pessoas para serem salvas Deveriam ter mostrado pelo menos como era esse resgate Como era essa localização das vítimas Mas infelizmente não rolou Outro grande problema do filme para mim é na equipe de agentes O personagem do Chris Evans tem motivações claras e convincentes De por que ele está nessa missão Além disso, mesmo que de leve mostra as implicações dessa escolha na vida pessoal dele Mas isso não se aplica aos demais membros da equipe Eles são recrutados e parece que estão ali porque sim Não exploram direito as motivações de estar na missão Ou mesmo alguma coisa da vida pregressa deles O que acabou deixando esses personagens um tanto rasos A personagem da Hayley Bennett, a Rachel Ela tem um pouco de destaque em atitudes A introdução dela é muito legal no avião E ela tem dois salvamentos muito importantes Mas é em atitudes Mas também não tem nada da vida pregressa dela, infelizmente O personagem de Alessandro Nívola O médico de campo Semi Ele tem um pouco mais de elementos E uma certa rusga com o personagem Ary Que é o do Chris Evans Mas sinceramente, esse atrito entre eles Eu achei bem cansatinho Eles poderiam ter reduzido tranquilamente essas brigas constantes entre eles Pela metade E usar esse tempo para desenvolver mais o Cabed Ou quem sabe a Rachel Ou outro membro da equipe Fora esses dois problemas, que para mim são os mais gritantes Eu acho que o filme fluiu bem É muito dinâmico E eu nem senti o tempo passar Coronel Abdel Ahmed, vivido pelo Chris Shaw Que é um personagem excelente Ele traz perigo e tensão Do momento que surge até só a última cena do filme Não tem como ficar indiferente a esse personagem Ele vai causar medo, raiva Diversos outros sentimentos É um excelente trabalho de composição de personagem E a história em si Um grupo de agentes Administrando um hotel Como uma fachada Para salvar diversas pessoas refugiadas É o grande destaque Acompanhar algo tão inusitado Já é muito bom E dá um tempero maior Saber que é um acontecimento real E nos créditos ainda vemos várias fotos daquele momento Dos agentes Do avião de carga E diversas outras coisas Claro, como é algo baseado em um fato Eles dão aquela valorizada Em vários momentos Para deixar o filme mais instigante E interessante Acredito que a cena Do avião de carga É o maior exemplo disso Missão do Mar Vermelho Um filme que tem os seus problemas E utiliza um recurso narrativo Até bem mal visto Que é a questão do Salvador Branco Mas por outro lado Consegue prender a atenção E traz uma história Que talvez de outra maneira Não fosse conhecida do grande público E vale ver O empenho que foi feito Para salvar aquelas pessoas E a mensagem final Que o filme deixa Da questão da irmandade E de ajudarmos uns aos outros Não deixarmos ninguém para trás Acaba sendo bem bonita E confesso que Deu aquela emocionada E aquela lagriminha escorreu Está fácil de assistir Está na Netflix Aí na plataforma Então vale aí conhecer Mais uma grande história Que o nosso planeta nos trouxe Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Alberg72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês E aí E aí E aí E aí